Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Hoje eu queria falar sobre o carnaval, já que nós estamos em pleno sábado de carnaval. Mas antes eu queria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu gostei e ativasse as notificações. Também queria falar sobre esse livro, né? Eu solicitado que você compre esse livro, o Empréstimo e Outras Narrativas Surreais. Ele fala sobre várias questões, é um livro de contos, é um livro ficcional, mas fala sobre várias questões que poderiam ser reais no nosso Brasil de hoje. O título é bem sugestivo, né? Narrativas Surreais. O título do livro, O Empréstimo e Outras Narrativas Surreais, trata sobre uma questão bem atual do nosso país. A maneira como os políticos tratam o Brasil, tratam as pessoas, é a história de um político. Ele utiliza o cargo para, ao invés de trazer recursos para o Estado que ele governa, levar recursos para fora através de uma estratégia surreal, como o próprio título sugere, de uma estratégia surreal. Mas eu gostaria que você comprasse o livro através do Clube de Autores para saber que estratégia é essa, que é utilizada por esse político. Existe também uma outra narrativa que fala bastante sobre a nossa contemporaneidade, embora fictícia, que é um caso de crucificação para obtenção de votos. Uma abordagem fictícia de um episódio ocorrido há algum tempo aqui no Estado do Piauí. Um político que, para sensibilizar a nossa população, ele simulou uma crucificação. Eu gostaria que você realmente visse esse livro com bons olhos. É um dos livros que eu gostei bastante de ter escrito, não é? É um livro de contos ficcionais, no entanto, com uma abordagem bastante calcada na nossa, como eu disse há poucos instantes, contemporaneidade. Bom, mas falando sobre o Carnaval, eu gostaria de também sugerir a leitura aqui do livro do Rubem Fonseca. Sobretudo, nesse conto, A Força Humana. É o terceiro conto desse livro, O Melhor, de Rubem Fonseca. Por quê? Porque nesse livro, A Força Humana, ele faz uma abordagem do Carnaval. O Carnaval que não é mais o Carnaval de antes. Hoje, muita gente reclama sobre a qualidade das músicas que se ouve no Carnaval, a qualidade das coreografias que se tem no Carnaval. Mas, realmente, é porque as pessoas não conhecem a origem do Carnaval. Quer dizer, a origem do próprio nome, que vem de Carnevale, Vale da Carne, que é quando, naqueles tempos antigos, nos primórdios do que se chama de Era Clássica Greco-Romana, as pessoas se isolavam em vales, em locais específicos, para curtir esse período. Era um festival da carne, mas não apenas da carne na alimentação. As pessoas comiam muita carne, se refestelavam de vinho, muita bebida, muita comida, e, evidentemente, muito sexo. Evidentemente que essa é uma das partes onde se fala no festival da carne. Você comia muito e fazia muita farra sexual. Por quê? Porque, a partir daí, você entrava no período da quaresma, de uma quarentena, tanto no tocante à não alimentação de carne, porque esse período ia até a época em que Jesus Cristo foi assassinado, segundo se acusava pelos judeus. E também se fazia um jejum de sexo, segundo essa tradição, cultura dos cristãos, para que se pudesse passar esse período em adoração a Jesus de Nazaré. Evidentemente que o que se diz hoje, o que se critica hoje, é exatamente pelo fato de que não se conhece a maneira como se praticava naquele tempo. É uma coisa totalmente absurda. Havia troca de casais. Aquela coisa de Sodoma e Gomorra completamente sem qualquer tipo de controle. Orgias. Se você já ouviu falar em orgia, tenha como parâmetro essa questão da orgia para simbolizar o que era o carnaval ou o carnevale, o vale da carne, no começo da história dessa festa popular. Ela chegou ao Brasil no período colonial, quando ainda éramos um país sob o controle dos portugueses e foi trazida, segundo a história, pelos escravos. Mas imediatamente assimilada pelos nobres e uma das diversões era jogar lama. Eles jogavam lama uns nos outros, uma forma de se punir. As pessoas usavam máscaras exatamente por quê? Porque no festival da carne, em que eles trocavam os corpos uns com os outros, era para que não se reconhecessem após as orgias praticadas, principalmente à noite. Apagavam-se todas as tochas, havia luz elétrica, saíam com tochas, mas na hora dessa prática de orgia, eles apagavam as tochas. Sujavam-se depois como forma também de se punirem, exatamente pelo fato de que haviam praticado esses atos obscenos, como eles diziam. Quando eles se puniam, quando eles se lameavam, eles achavam que tinham, evidentemente, feito o suplício necessário para punir o fato de terem praticado as orgias durante o carnaval. Enfim, as músicas de hoje não dizem absolutamente nada, nem ao corpo, nem ao espírito, não querem dizer nada. Mas o carnaval já foi uma grande festa popular, já teve uma grande simbologia no Brasil, sob maneira, nos anos 30 até os anos 60, através das marchinhas. E eu queria aqui referendar o fato de que, nesta semana, recebi do meu querido amigo Deocleciano Guedes uma das mais belas marchinhas, uma das mais belas canções de carnaval que já ouvi ao longo de toda a história. Carnaval, para quem gosta, pode ser uma boa festa. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal e ative as notificações. Não esquece de compartilhar o vídeo com os seus amigos e nas redes sociais. E não esquece também de ir no Clube de Autores, eu estou deixando a descrição aqui na descrição do vídeo, o link na descrição do vídeo, adquirir o livro O Empréstimo e Outras Narrativas Surreais, é o nosso novo livro pelo Clube de Autores. E dentro de mais algumas semanas nós estaremos lançando também um livro sobre a história do Piauí, sobre mercenários e libertadores. É uma forma de homenagearmos a história do nosso Estado sobre a verdade histórica. Tony Rodrigues, Além da Notícia, valeu!